Tá de brincadeira, hein, chiclinho? Dá pra boladão Sua malvada, pensa que me engana Sentou uma vez e já quer dizer que me ama Todas suas amigas já deitou na minha cama Relaxa, que nós transa em cima da grana E ela me perguntou se isso tudo é de verdade Ela quer putaria, vai rolar bem nada Minha amiga me falou como é que é fuder contigo Que ele bate, hein, bate com vontade 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 Minha amiga me falou como é que é fuder contigo Que ele bate, hein, bate com vontade Minha amiga me falou como é que é fuder contigo E aí